Salam Aleiko galera, separei essa imagem aqui e a gente vai aprender hoje como a gente cria um desenho para uma estampa, beleza? Então, antes de mais nada, já dá o like aí, te inscreve no canal e vamos que vamos rapaziadinha! Cara, vou clicar na imagem aqui ó, vou diminuir a opacidade dela, beleza? A gente sempre diminui pra poder desenhar por cima, de uma melhor forma que a gente consiga visualizar o traço de baixo, beleza? Sem atrapalhar o de cima, então vou bloquear aqui na minha camada e vou vir aqui e vou criar uma camada nova, ó Criei uma camada nova e eu vou utilizar a Pentool pra fazer esse desenho, tá ligado? Como funciona a Pentool, uma linha rápida? Cada vez que tu clica, ela cria linhas retas, se tu clica e segura e tu puxa, ele cria curvas, beleza? Vamos voltar agora, se eu quiser criar uma curva, eu vou puxar, beleza? Agora vamos dizer que eu quero mexer só um lado dessa haste que eu criei, ó O que que eu faço? Eu seguro o Alt, ó Então eu ajeito aonde eu quero a outra haste, seguro o Alt e eu consigo fazer essa dobra, ó Beleza? Seguro o Alt e ele quebra Aí eu vou, ó, seguro o Alt, vai quebrar, ele até muda a setinha, ó Segurei o Alt e consigo fazer essas quebras, beleza? Em determinados momentos a gente vai precisar fazer essas quebras e o Alt é fundamental Então, vamos lá, se eu ver que vai precisar de alguma dica que eu paro a aceleração do vídeo E é nóis Ah, antes, muito importante a gente cuidar isso aqui, ó Quando a gente for vetorizar, nunca deixar ele aqui, ó, no preenchimento Sempre muda aqui na flechinha e deixa em contorno, beleza? Então agora vamos lá, rapaziadinha Voltando mais uma vez A gente pode deixar aqui, como é um contorno grosso, a gente seleciona o traço E vem aqui, ó, vamos botar um 4 talvez Não, 4 ainda tá pouco, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos botar um Stroke 15, ó E vamos clicar no Stroke aqui pra deixar ele com cantos arredondados Que vai ficar melhor na vetorização Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar ele, ó E vir com a ferramenta C Que é a tesourinha E cortar as laterais, ó Daí eu venho com a seleção, seleciono e corto Ou eu poderia vir aqui com a ferramenta A Que é a ferramenta de seleção de pontos E trazer até aqui, ó Que pode ser também Sempre que a gente quiser duplicar alguma coisa no Illustrator Geralmente nos pacotes, nos pacotes, nos programas da Adobe São assim, a gente seleciona o objeto Segura o Alt e arrasta, ó mano Então o Alt serve pra duplicar as coisas Pra tu não precisar duplicar nas camadas aqui Com Ctrl-C, Ctrl-V Então tu só segura o Alt e arrasta Ó, segurei o Alt, soltei o mouse E ele duplicou, beleza? Sempre que tu quiser arrumar algum traço que tu errou Ou que tu achou que não ficou como tu quer Tu solta, tu sai da tua pentu e aperta a ferramenta A Que ele vai pegar a varinha branca, ó Essa varinha ali, ó A varinha branca Que ela serve pra tu editar os pontos, beleza? Outra coisa pra tu não precisar ficar Tirando do Zoom e colocando o Zoom, né? Segurando o Alt e girando o Scroll do mouse Se tu tá perto aqui e tu quer vir pra esse lado direito Segura o espaço, ó, do teu teclado E puxa ele que ele vem Tu consegue mexer pra onde tu quiser Da tua área de trabalho, firmeza? Então o Alt e girando o Scroll é bom, né? Pra te tirar e colocar o mouse Mas se tu tá muito perto e tu não quer tirar o Zoom Tu simplesmente segura o espaço E ele se transforma na mãozinha Pra tu mexer na tua Artboard, tá ligado? Então, bora lá Segue o baile Aqui nos dentes é um ótimo exercício Pra treinar o Alt, ó Se eu fosse simplesmente Não apertar o Alt pra ele fazer essa quebra aqui, ó Olha como ia ficar Beleza? E o Alt não O Alt faz a quebra pra eu fazer essa voltinha, ó Segura o Alt e ele volta de novo Então o Alt serve justamente pra isso Pra gente ter essa quebra, saca? Ó, vamos de novo aqui embaixo, ó Faz a quebra Segurando o Alt, ó Ajusto até onde eu quero No lado esquerdo E agora com o Alt eu quebro Pra continuar do lado direito, ó Ajusto Quebro Segurando o Alt Seguro o Alt de novo Solto Seguro O Alt ele congela um lado Pra tu poder mexer no outro Ó Tá quase tomando forma Nosso desenhinho aí Aí agora a gente faz as linhasinhas aqui, ó Aqui pra fazer as teias A gente esqueceu de arredondar as ponteiras Então a gente seleciona o traço Vem aqui em Stroke E bota aqui, ó Round Cap Que ele vai arredondar A pontinha do traço Aqui eu vou duplicar Ó, pra não precisar fazer lá do outro lado igual Segurei Selecionei os dois Dupliquei Segurando o Alt Vou clicar a direita Transformar Refletir E aqui eu vou refletir na vertical, ó Da esquerda pra direita, né Ó Puff Ele girou Agora eu só diminuo aqui Como eu quero, ó Isso poupa tempo da gente precisar Redesenhar o olho, né Aí aqui a gente vai diminuir um pouquinho mais Conforme tá o desenho, ó Aí aqui eu só posiciono Com a ferramenta A Onde tava O esqueminha Beleza Depois que a gente fez os traços, né A gente fez os traços de praticamente tudo Ah, faltou só dos olhos aqui Mas beleza, a gente faz agora A gente vai fazer os preenchimentos Como que a gente vai fazer isso? A gente pode bloquear aqui, ó Vou bloquear a camada de traço Depois a gente vai ajeitar os traços ainda A gente vai fazer o preenchimento Com a ferramenta Pentool Só que agora com preenchimento Então eu só separei o que é traço Então eu só separei o que é traço de uma camada Tá tudo em contorno Essa outra camada Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho Essa espessura Vamos separar tudo que é contorno de uma camada Do que é preenchimento da outra Então aqui tá o contorno E agora aqui vai ser preenchimento Então a gente bota aqui preenchimento, ó Pra fazer essas partes Que são só A cor preta Não tem traço, né Elas fazem parte do traço Mas são preenchimento Agora vamos fazer os traços que faltaram aqui Que é coisa mínima, né A gente terminou a nossa vetorização Agora é questão só da gente ajustar os traços Com a ferramenta Shift W Pra quem ainda não tá ligado A Shift W é uma ferramenta que engrossa E afina o traço conforme a gente quer Basta a gente pegar ela, né Que é essa ferramentinha aqui, ó Shift W Vir no ponto onde a gente quer afinar E puxar pro centro, ó Beleza E onde tu quer engrossar um pouquinho Tu só Engrossa Que ele Que ele engrossa, né Então a gente vai fazendo o nosso desenho aí E vamos que vamos, rapaz Então, rapaziada Eu acho que é isso aí Beleza O nosso traço está prontinho Agora E agora o que a gente vai fazer, rapaziada Deixa eu só dar um último confere Eu acho que é isso Agora a última coisinha a gente vai fazer É desmarcar as duas aqui Ctrl A e Ctrl G Vamos juntar tudo numa camada agora Agora, beleza Vou pegar essa camada aqui Que está selecionada Vou vir aqui, ó Objeto Patch Outline Stroke Eu vou transformar ela em De contorno pra objeto Beleza Que é pra gente poder fazer a nossa pinturinha Agora A gente vai vir aqui no Patch Finder Caso o teu não esteja aparecendo Tu vem aqui, ó Em Window Patch Finder E vai abrir esse painel Abriu esse painelzinho Tu vai vir aqui, ó Com tudo selecionado Tu vai apertar Nesse primeiro aqui Ele vai juntar todos os traços do desenho agora Firmeza Fechou? Depois que juntou todos os traços do desenho Agora o que que tu vai fazer? Tu vai criar uma camada aqui, ó Uma camada não Tu vai criar um shape Tu pode escolher uma cor De preferência Não parecida com a cor do traço, né Não perto do preto E vai fazer isso aqui, ó Vai botar tapando todo o teu desenho, beleza? Aí tu vai vir aqui nas tuas camadas Vai abrir aqui, ó E vai jogar ela pra baixo desse grupo, né Que é o traço Fechou? Seleciona as duas Vai novamente no teu Patch Finder E vai aqui, ó Dividir Vou apertar em dividir A princípio vai aparecer que não deu nada, né Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó Da varinha branca Seleciona ao redor aqui E deleta Beleza? E aonde tu não quer Tipo aqui, ó Aqui nesses vãos Tu vai deletar também, ó Aqui tem E eu acho que é só, né mano Vamos dar um último confere aqui É Então são locais que a gente não quer Fechou? Agora o que que a gente vai fazer? Varinha mágica Clica no preto Por que que eu tô fazendo isso? Agora eu vou separar O meu traço da pintura Isso foi uma técnica de pintura Utilizando o Patch Finder Então agora a gente pega a varinha mágica Ctrl X Vou pegar essa camada em branco Que eu tinha deixado aqui, ó Vou levar ela pra cima E vou dar um Ctrl Shift V O Ctrl Shift V Ele cola no mesmo lugar, tá ligado? Se eu desse só um Ctrl V Ele ia colar descasado do desenho, ó Então, Ctrl Shift V Isso é um tipo de... De pintura Que a gente pode utilizar pra serigrafia, saca? Ah, aqui a gente pode deletar também, ó É um tipo de pintura que a gente utiliza pra serigrafia A serigrafia, as cores não encostam uma na outra, tá ligado? Elas não passam uma por cima Na verdade elas encostam Elas não ficam uma por cima da outra Pode ver que aonde termina o preto Começa o amarelo, ó E vice-versa Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente bloqueia a cor preta aqui E a gente pode mudar as cores, tá ligado? Geralmente a serigrafia, ela cobra por cores Então vamos escolher trabalhar com duas cores no máximo aqui, ó Então vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar com uma paletinha Eita, pera aí Corta Vamos trabalhar com uma paletinha Rosinha E uma azulzinha, tá ligado? Então a gente vem com a ferramenta A Eu tô com a ferramenta A Selecionando onde eu quero pintar aqui, ó E vou pintar tudo de rosa E onde eu quero azul Vou pintar de azul Com a ferramenta A Eu tô só com a ferramenta A, ó Com o shift selecionado E eu venho com o conta-gotas aqui E pego a cor que eu quero E eu vou fazer isso no meu desenho Pintando onde eu quero de rosa E onde eu quero de azul, beleza? Ó, saca só, mano Aqui a gente teria uma estampinha Duas cores, tá ligado? Óbvio A serigrafia Tu pode escolher entre usar uma cor Duas, três, quatro Aqui as cores estão separadas, no caso, né? Tipo, a gente tem o traço A única coisa que a gente teria que fazer agora Pegar a varinha mágica Clica no rosinho Ele vai pegar a cor rosa Tu dá um ctrl x Aí tu vai bloquear a camada azul Cria uma outra camada aqui Ctrl shift v Então olha só o que aconteceu Nós criamos a camada do traço Nós temos a camada da cor azul Separada E nós temos a camada da cor rosa, beleza? E se a gente fosse ter outra cor aqui Era só a gente escolher Qual das cores que a gente quer mudar, né? Se nesse rosinha A gente optasse por colocar Um verdinho Tá ligado? Meu, minhas cores não estão aparecendo ali Mas vamos dizer que a gente optasse Por colocar um verdinho aqui Tá ligado? A mais A gente poderia selecionar Nessa camada do rosa A gente tá na camada do rosa Seleciona As cores que tu quer mudar Pra... Pra esse verdinho, ó E é só depois tu... Ó, vamos botar aqui Vamos botar verdinho também É só tu separar depois do rosa de novo Tipo aqui, ó Agora eu tô na camada do rosa Eu quero selecionar só o verdinho Eu vou selecionar aqui, ó Com a varinha mágica Clico no verde Ele vai selecionar só o verdinho do rosa Eu dou um CTRL-X de novo Bloqueio Crio uma camada em cima CTRL-SHIFT-V Então o que que eu tenho agora? As camadas Do azul Do rosa Do verdinho E da cor preta Aqui tá um desenho pronto Pra tu mandar pra serigrafia Pra gente fazer a separação de cores A gente vai fazer o seguinte A gente duplica aqui, ó Eu vou duplicar Quatro vezes, né? Porque ele tem o preto Ó, ele tem a cor preto O rosa O azul E o verdinho fraco, né? Então nessa primeira aqui, ó A gente vai selecionar Tudo E vou dar um CTRL-G Beleza? Aí eu vou dar dois cliques Pra entrar aqui, ó E com a varinha mágica Eu vou clicar só no preto E vou dar um CTRL-X Aí depois que eu dei o CTRL-X Eu seleciono e deleto tudo, ó E vou dar um CTRL-SHIFT-V Ficou só o preto, beleza? Vou vir nessa segunda aqui, ó CTRL-G Esse aqui é o modo mais barbado que tem CTRL-G Dois cliques Agora eu quero que fique só rosinha Clico com a varinha mágica no rosinha CTRL-X Vem aqui e deleto tudo CTRL-SHIFT-V, ó Ficou só o rosinha Agora eu venho nessa daqui Opa Agrupo primeiro CTRL-G Dois cliques pra entrar Agora eu quero que fique o azul Vou clicar no azul aqui Beleza? Cliquei no azul Agora eu vou dar um CTRL-X Beleza? Vou deletar o que eu não quero CTRL-SHIFT-V Ficou só o azul Agora eu vou vir aqui Vou agrupar esse daqui CTRL-G Dois cliques pra entrar Venho com a varinha mágica E clico no verdinho CTRL-X Deleto tudo que eu quero E CTRL-SHIFT-V Cara, aqui a gente tem, ó O arquivo Illustrator Que a gente pode salvar o PDF E mandar pra gráfica Então no caso a gente salvaria CTRL-SHIFT-S PDF Área de trabalho Aí tu dá o nome aqui, né? Vamos botar aqui Estampa Vamos botar salvar Ele vai abrir o painelzinho Pra salvar o PDF aqui Ó PDF-X8 A gente pode optar Optar por botar ou não As marcas de corte aqui Marca de corte não, né? As marcas de impressão Mas não é necessário Manda só o PDFzinho ali X8 aqui, ó Esse X8 aqui Ó PDF-X8 Quando eu falo é X4-2008, tá? E bota salvar o PDF Ele vai salvar o nosso PDFzinho Abrir ele aqui no No navegador Pra gente ver como é que fica, ó Então Preto Rosa Azul E verde Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Se esse vídeo te ajudou E me segue lá no Insta Que lá eu tô divulgando várias coisas Inclusive O curso de Illustrator Beleza? Chama nóis lá E é nóis Salam Aleikou E é nóis lá E é nóis lá E é nóis lá